O que andam falando nas terras do prefeito Odorico Paraguassu? Vamos saber agora. O senhor não acha que a situação está ficando cada vez pior? Eu tenho feito o que posso. Nessa quarta sessão, determina a imediata comunicação ao juiz de origem, a fim de que se dê início à execução provisória das penas dos embargantes. Cadê a tradição? 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 Afeite, sucupira! Eu estou desesperado, não sei o que fazer. O senhor, o senhor não confessa? Não confessa? Isso aliviaria muito a sua alma. Eu assumo as minhas responsabilidades. Agora eu não posso assumir a responsabilidade que não é minha. Eu estou com um peso tão grande na minha consciência. Por quê? Porque eu ajudei a fazer uma opção de coisas erradas. Eu recebi 11 milhões de desvios da Petrobras, mas são 5 contratos de 7 milhões e 200 com empresas que eu dei consultoria. O UTC, Gabonjeari, OAS, Engel Vix, Camargo Correia, eu dei consultoria. Porque eu acreditava que tudo o que ele queria era o bem-estar, a felicidade do povo de sucupira. Eu ajudei, eu ajudei o seu prefeito a fazer coisas até que eu não achava muito certa. Você pode dizer que eu escolhi o indique Renato Duque, mas também não pode dizer que eu não tive participação porque eu seria isso. Eu seria uma pessoa que não é da minha índole nem da minha história fazer isso. Só me matando! Eu tenho vontade de... Então, não, 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 seu prefeito não há nada, pelo amor de Deus! Claro que eu não vou fazer isso, eu estou descontrolado. Eu considero a denúncia completamente inepta. Eu não sei por que que eu estou sendo relacionado com esse contrato. Dirceu Fonseca, qualificado nos autos e pronunciado como incursos nas penas do artigo 121. Morar de 30 anos de caminhão! Não é crido que alguém acredite que eu vou fugir, que eu vou obstruir a justiça. Eu, eu, eu sou inocente. Pois a prisão jamais conserta alguém. A prisão apenas corrompe as criaturas. A convite do prefeito Odorico Paraguaçu, toda a equipe do Jornal da CBN está rumando para o Ensoor, acompanhando o casamento real. Todos lá, a nossa comitiva está pronta com o Pascoal Júnior, Isabela Medeiros, Juliana Calzin, Juliana Prado e Cássia Godoy. Bom dia, meu automótico. Você para pra você. Todos save the king. Zupira vai mostrar ao mundo como é que se faz um casamento. Coronel, não estamos na Inglaterra. God Save the King Kong. Um ótimo dia pra você. Jornal da CBN Jornal da CBN Jornal da CBN A CIDADE NO BRASIL Música